Pelas obras, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Assim disse Paulo, está na primeira carta aos Tessalonicenses 5.13. Comenta Emmanuel, esta passagem de Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam na vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos expozem os modos de ver, os hábitos raizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes, os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros. Não pela servidão afetiva, com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amarmos alguém, tão só pela beleza física, é provável encontrermos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Se estimarmos algum amigo apenas à oratória brilhante, é possível esteja nele em aflitiva nudez dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estarmos provocando a queda de outros nós mesmos nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos. Porque um dia, compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco. Mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida, dentro e fora de nós. Atualíssimo esse texto. Até a próxima!